Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje eu estou com a Juliana novamente, acho que é a terceira vez que ela aparece aqui no canal e eu falei Juliana vamos bater um papo porque o dólar deu uma baixada hoje, o dólar está o que hoje, Juliana? 5 e 2, está caindo, está derretendo realmente, Pablo, prazer estar aqui com você de novo, vamos bater esse papo sim que acho que é informação super bacana. Legal, a Juliana faz parte da Money Corp, é uma empresa gigante na área de envio de dinheiro, repatriação, então a gente vai bater um papo hoje sobre tudo isso, eu quero fazer algumas perguntas pra ela pra tentar elucidar isso, muita gente quer mandar dinheiro, muita gente está impossibilitada de vir para os Estados Unidos por causa do veto aí que o governo deu, só que a Money Corp tem um pontinho diferente aí que ela dá pra segurar o seu dinheiro um tempinho até você poder viajar pra cá para os Estados Unidos, então isso vai ser bacana. Então vamos lá, Juliana, primeiro é o seguinte, antes da gente falar o jeitinho que eu falei que não é nada errado da questão do dinheiro, de segurar o dinheiro, criar uma conta de pagamentos aqui, eu queria fazer algumas perguntas que são as perguntas corriqueiras das pessoas, Juliana é uma pessoa que nós já fizemos até palestras juntos pelo Brasil, ela trabalha com a Money Corp há muito tempo, a Money Corp é uma empresa inglesa, vou deixar ela falar um pouquinho, fala um pouquinho o que é a Money Corp para as pessoas hoje, antes da gente entrar nas perguntas. Falo sim, Pablo, então é isso mesmo, a Money Corp é uma empresa cuja sede principal é em Londres, é uma empresa originalmente inglesa, mas ela tem escritórios no mundo todo, e recentemente, Pablo, a parte que é super fantástica de contar também, é que com todo o sucesso que a gente vem trabalhando já com o Brasil há 10 anos, há uma década, a gente se tornou banco no Brasil, então a Money Corp é banco no Brasil, chamada Money Corp Banco de Câmbio, para aqueles que ainda não conhecem, então a intenção é de auxiliar toda a parte cambial, seja de pessoa física ou jurídica, no mundo todo, com essas soluções e qualquer outra solução de pagamentos internacionais. Tá, uma pergunta, tanto para repatriar, o cara está com dinheiro aqui, precisa mandar para o Brasil, o dólar subiu, o cara fala, cara, eu quero aproveitar isso, vendi um imóvel aí, quanto para trazer dinheiro do Brasil para cá, a documentação é muito parecida, não é, Juliana? É isso mesmo, é muito, muito parecida. Então vou te fazer uma pergunta, primeiro, para trazer dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, se um cara hoje entrar em contato com você, o que você vai precisar efetivamente que essa pessoa te apresente para você fazer uma análise de cadastro? Outro detalhe, essa análise não é cobrada, vocês não cobram um centavo por isso e podem determinar quanto essa pessoa pode mandar legalmente para os Estados Unidos, não é isso? Mas como seria essa documentação? Ela é bem simples, na verdade, Pablo, então tudo que a gente solicita, primeiro, é esse cadastro que você menciona, é uma ficha que é preenchida online, digitalmente, assinada digitalmente, comprovante de endereço e identidade e a gente começa pela análise do imposto de renda. Nesse feedback que você menciona, é através dessa análise que a gente faz para o cliente, novamente, sem qualquer custo ou obrigação, mas ele já tem essa percepção de quando ele vai estar autorizado a tirar do Brasil para investir fora. Tá, legal. Então, mas normalmente vai ser o quê? Imposto de renda? Uma declaração de venda de alguma coisa? Coisa nesse sentido, né? Exatamente. Então, assim, a gente começa sempre pela análise do imposto de renda e a gente ainda está usando o imposto de renda anterior, que a gente segue qualquer tipo de informação do que o governo está fazendo no Brasil também, então como foi estendida e aí teve uma extensão da obrigatoriedade da apresentação do novo IR, a gente continua ainda analisando o anterior, mas caso dentro do imposto de renda, Pablo, não tenha o valor, vamos dizer, total que o cliente deseja tirar do país, ou transferir, ou converter, a gente vai conversar com esse cliente e entender um pouco a origem desses recursos. Desde que a origem seja de um ano, a partir do momento que não estava na declaração, por exemplo, um imóvel que foi vendido esse ano, né, que obviamente a venda não estaria na declaração, a gente coleta os documentos de origem dessa venda nesse exemplo e aí a gente soma o valor total para que ele possa trazer os recursos do Brasil para o exterior. Tá ótimo, é porque eu sempre digo para as pessoas, às vezes o cara entra em contato comigo e o Pablo não tem tudo declarado no meu imposto, aí eu digo o seguinte, você já bateu um papo com a empresa que vai te auxiliar no câmbio? Porque às vezes não está tudo declarado no teu imposto, mas existem outras formas com pequenas dicas de conseguir validar esse dinheiro, né? É lógico que dinheiro que não tem rastro nem lastro nenhum, você não vai conseguir enviar para os Estados Unidos, isso é fato. Agora, se você abrir a tua situação, quem sabe juntos vocês podem encontrar uma solução para conseguir enviar o dinheiro para os Estados Unidos. Absolutamente, Pablo, absolutamente. Então isso é muito importante, é quase um paradigma, né, do nosso brasileiro acreditar que não tem no imposto, que ele já não vai ser aprovado, né? Então a gente quebra dois paradigmas aí, então é interessante de ver a quantidade de investidores que realmente tem o necessário no imposto de renda, ele achava que na verdade tem, e o segundo passo é realmente ter esse bate-papo com o especialista, porque aí é através desse momento que a gente auxilia o cliente a entender a grande maioria das vezes não é difícil, né? Não tem nada que ele não possa comprovar para nós para que a gente possa ter essa autorização de retirar o patrimônio do país. Bacana, bacana. E essa realidade, Juliana, também é no caso da pessoa estar repatriando, tem um dinheiro aqui nos Estados Unidos e quer levar esse dinheiro para o Brasil. A documentação é praticamente a mesma coisa, não é? É isso mesmo. Então assim, o que acontece com o Brasil é que qualquer patrimônio, o brasileiro, né, o declarador, o residente fiscal, ele é obrigado a declarar qualquer patrimônio que ele tenha no exterior, né? Então quando um cliente entra em contato conosco porque ele talvez vendeu seu imóvel, pretende repatriar, ou é algum valor que ficou no saldo do banco dele aqui, e a gente tenta sempre, que possível, Pabllo, avisar até esses clientes no momento que a gente começa a fazer a primeira operação, né? Para que ele não se esqueça de fazer essa declaração. Outro paradigma também, muitos clientes acreditam que, ah, eu comprei uma casa na Flórida e não é ideal eu declarar essa casa, porque vai ter alguma consequência tributária. Então é importante ele pegar essa informação, porque ele só precisa ter certeza que o bem dele está declarado. Estando lá no imposto de renda, o resto é o caminho bem parecido. A gente comprova a venda aqui, e aí comprovando que ele vendeu esse imóvel, a gente consegue repatriar esses recursos para o Brasil. Ora, uma coisa que é bom ressaltar é o seguinte, né, Juliana? A questão de repatriação implica imposto no Brasil, né? Então a pessoa tem que verificar com o seu contador, porque a empresa Manicorp, ela não está responsável pela questão de imposto junto ao imposto de renda do Brasil. Então isso é algo que você deveria checar com o teu contador, trazendo esse dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, para poder ter certeza do que você vai pagar de imposto, não é isso? Isso mesmo, muito bem esclarecido, Pabllo. Quando eu menciono isso, é em relação aos impostos que acarretariam no momento do câmbio. Ou seja, quando a instituição financeira teria a obrigatoriedade de coletar determinados impostos, né? Então na venda de imóvel, para nós como instituição financeira, a gente não tem essa obrigatoriedade. Mas muito bem esclarecido, sim, do cliente buscar cada profissional, nesse caso, como você mencionou, o contador dele, para que ele tenha as instruções do que ele precisa fazer quando esses recursos já estiverem no Brasil e quais seriam as consequências para ele no imposto de renda dele local. E o cadastro é simples, né, Juliana? A pessoa vai preencher as suas informações ali e quanto tempo, normalmente, depois que você receber as informações preenchidas e os documentos na sua mão, você demora para dar um retorno para a pessoa saber quanto ela pode enviar efetivamente para os Estados Unidos? A gente pede até dois dias úteis. Ou vice-versa, né? Isso, os dois casos. São, no máximo, dois dias úteis o que a gente pede, mas a grande maioria dos nossos clientes é cerca de 24 horas e a gente já tem tudo organizado. A parte da repatriação também, Flávio, que eu acho que é importante, talvez você vá mencionar mais sobre isso, mas é essa importância de ter certeza que o cliente não fique com recurso preso, né, eu diria preso aqui nos Estados Unidos, mas com a dificuldade de movimentar, né, principalmente esses clientes que estão repatriando. Então, lembrando, como você mencionou no começo do vídeo, a situação que a gente está, o COVID, então muitos clientes não podem vir para cá caso esses recursos estejam depositados na conta bancária deles aqui, americanas. Então, é importante ter soluções nesse sentido também para que o cliente não tenha dificuldade de repatriar quando vai além dessa parte cadastral. Legal. E a gente vai falar sobre essas soluções agora, e a Manipocor pode te oferecer essas soluções. Mas um outro detalhe, Juliana, que eu gostaria de saber é o seguinte, as pessoas no Brasil, para trazer dinheiro para os Estados Unidos, elas têm uma isenção até certo valor anual, né? Existe essa mesma... Explica um pouquinho como é essa isenção, e se existe essa mesma isenção para repatriação, e se o cadastro para essa isenção que a pessoa teria, um valor mínimo aí para mandar, sem precisar, de fato, declarar, como é que funciona esse cadastro? Explica como é que funciona esse pessoal, e se a regra serve para enviar e para trazer também dos Estados Unidos. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala... Acho que a isenção no sentido de não ter a necessidade de provar a origem, talvez, dos recursos, né, Paulo? Então, cada instituição financeira, na verdade, ela trabalha com esse limite, tá? De acordo com a política interna de compliance de cada instituição, tá? Em média, é cerca de 30 a 40 mil reais, mais é o que um cliente conseguiria enviar, tá? Do Brasil para cá, sem ter a necessidade, digamos assim, de apresentar o seu imposto de renda, ou uma análise mais detalhada em relação à origem, à declaração desses recursos no Brasil. A repatriação é a mesma, tá? Então, mas com alguns detalhes, tá, Pablo? Então, assim, você consegue, sim, com o cadastro simples, que a gente chama, tá? Para não entrar em grandes detalhes em relação à origem desses recursos. Mas no caso do cliente que tem a obrigatoriedade de tributação no Brasil, algumas perguntas serão feitas para a gente entender se o cliente é considerado residente ou não residente brasileiro. Porque a gente tem muitos cenários hoje em dia, né? A gente tem o cliente que é o investidor brasileiro, que investe aqui e no futuro próximo pretende repatriar. E a gente tem os expatriados, né, como nós, que estamos aqui. Então, pessoas que já moram nos Estados Unidos, ou por muito tempo, ou aquelas que se tornaram não residentes fiscais no Brasil. Então, o cenário vai depender dessa situação fiscal para que a gente possa, então, instruir o cliente da maneira correta de enviar esses recursos para o Brasil. Para a saída é mais simples, tá? Uma saída, cerca de 40 mil reais, sem entrar em maiores detalhes, mas é uma média que as instituições financeiras permitem que os clientes retirem do país. Bacana. Uma outra coisa que eu estava falando, a gente tocou no começo do vídeo aqui, é o seguinte. Às vezes a pessoa está no Brasil, ela tem um dinheiro aqui, ela precisa enviar esse dinheiro para o Brasil. O dinheiro não está na conta pessoal dela, por exemplo. Ou se estiver na conta pessoal dessa pessoa aqui. Porque aqui nos Estados Unidos, para fazer um wire, você precisa estar presente. Não é como no Brasil que a gente faz um doc ou faz uma transferência online. E a outra situação é que, às vezes, o cliente está no Brasil, não pode vir para cá agora, mas precisa distribuir esses fundos para algum local. A Money Corp tem uma solução para isso. Explica para as pessoas aí, Juliana, como é que funciona isso. E vocês, eu acredito, são a única empresa que faz isso, né? É, que a gente conhece, sim. Então, assim, o serviço é realmente exclusivo, Pabllo, do que a gente faz. Então, é uma conta da Money Corp no exterior. Então, a Money Corp, na verdade, é um grupo. Dentro do Brasil, a gente tem nossa licença bancária, segue as regras do Banco Central, contrato de câmbio registrado, da mesma maneira que um banco faria no Brasil, né? Que a maioria dos nossos clientes conhecem. Mas, além do que a Money Corp tem no Brasil, por ser um grupo, ela tem diversos outros produtos, né? Fora do ambiente, digamos assim, né? A jurisdição ambiente brasileiro. E um desses produtos é a nossa conta Money Corp. Então, um cliente, ele pode abrir uma conta conosco e fazer a disponibilidade no exterior, por exemplo, né? Então, é como se ele tivesse uma conta bancária mesmo. É uma conta de pagamento. Você está lá o dinheiro e ele não precisa estar presente para poder mandar esse dinheiro para onde ele quer que mande, né? Exatamente. Então, essa conta, a grande diferença é que ela não tem cartão e você não pode sacar esse dinheiro, né? Todas as outras facilidades de uma conta, ela tem. Como, por exemplo, acesso online. Então, o cliente tem usuário, senha, ele acessa a conta dele, ele movimenta os recursos dele, ele tira extrato, né? E essa conta, ela serve, ela não só para o dólar, viu, Pablo? Mas ela tem mais de 40 moedas, né? Então, ela é muito utilizada por diversos investidores. Então, aquele cliente que pretende, por exemplo, aproveitar que teve essa queda do dólar agora, né? Mas, digamos que a grande obrigatoriedade de pagar é um pouco mais no futuro. Então, ele pode aproveitar esse dólar, já transferir os recursos, manter na sua conta, né? De pagamento da Manicorp. E, a partir daí, quando ele estiver pronto, ele avisa a Manicorp. Olha, agora eu quero que faça a distribuição para determinada conta que... É o que eu sempre digo para as pessoas. Dolarizar o teu patrimônio, eu tenho falado isso desde que o dólar era 2 e pouquinho. Eu falo para as pessoas, dolarizar o teu patrimônio é a melhor coisa que você faz. Não é porque eu vendo imóveis, não. Porque, independente se você vai comprar imóvel ou não. Se você tivesse trazido o seu dólar, o seu real, transformado em dólar, 2 e pouquinho, imagina como é que não estaria hoje. Porque dólar é dólar, a desvalorização do dólar é quase nada. Do real é uma montanha russa. Hoje está bem, amanhã pode não estar. Então, independente se está alto ou baixo, dolarizar o teu patrimônio é importante. Então, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar alguma coisa, mas eu não quero comprar agora. Você pode fazer o cadastro, enviar o teu dinheiro, ficar nessa conta de pagamento e quando for a hora de efetuar a compra, pagamento, o que seja, você então consegue fazer isso e pagou o dólar quando você mandou, quando estava baixo. Um detalhe que as pessoas têm muita dúvida também, Juliana, é quanto a o que a Money Corp ganha. Como é que funciona? Qual que é a competição com os bancos? Vocês, de fato, têm preços melhores? A pessoa compra em dólar, ela consegue mandar dólar comercial, dólar turismo? Como é que funciona isso tudo? Eu vou falar, com certeza, Pablo, acho que é uma informação muito, muito importante para todos os nossos investidores, entender um pouco não só como a Money Corp funciona, mas como qualquer instituição financeira que trabalha com câmbio. Então, na verdade, o cliente muitas vezes liga para nós e pergunta quanto custa, quanto custa para transferir recursos? Então, normalmente, a resposta que ele recebe da instituição, a instituição vai dizer olha, custa 300 reais, custa 50 dólares. E esse não é o verdadeiro custo da transação. Isso talvez seja a taxa de transferência que cada banco cobra. Por exemplo, na Money Corp, a gente não cobra nenhuma taxa de transferência para valores a partir de 10 mil dólares. Então, é sempre importante o investidor verificar essas taxas adicionais que às vezes aparecem também. Principalmente quando ele é correntista, se ele utiliza o próprio banco, porque às vezes o banco tem algumas outras taxas que ele vai acabar vendo, deduzindo da conta dele, que ele não tem essa transparência de princípio. Então, é importante entender isso. Mas não é o verdadeiro custo. O verdadeiro custo da operação, Pablo, está no que a gente chama de spread, na nossa linguagem aqui, que é a porcentagem. Então, todas as instituições, elas compram o dólar por um preço. Esse dólar, para diferenças de banco para banco, é o que é o parâmetro dólar comercial. Dólar turismo é só quando você realmente compra o cash para viajar ou você coloca dólar no seu cartãozinho pré-pago no Brasil. Esse é o valor dólar turismo. Operações de banco para banco, é o embasamento ao dólar comercial. Agora, cada instituição trabalha de uma maneira diferente, tem o seu próprio preço. A variação vem de... Pode ser da própria variação cambial. Então, quando o mercado está muito volátil, é possível que a sua spread seja um pouco maior do que quando o mercado está mais estável, porque existe essa flutuação no preço também de compra. O montante do cliente, então, claro, quanto maior o valor que o cliente manda, mais capacidade a gente tem de negociar esse dólar. São dois grandes exemplos. Mas o que a gente fala como profissional e como especialista nessa área? A maior ferramenta do cliente é comparar. Então, se ele tiver mais de um provedor, que ele verifique a cotação final desses dois provedores. É importante também, Pablo, verificar no mesmo momento, a gente está vendo aí o que está acontecendo com o dólar, perdão, com o real, em comparação ao dólar. É uma instabilidade, é uma flutuação muito grande. Então, se o cliente liga para nós agora e liga para outra instituição daqui a 10 minutos, ele já não está comparando a mesma coisa, o mesmo preço. E são grandes ferramentas. A partir daí, escolher o preço melhor, considerando todos os custos, tanto do câmbio quanto das taxas. Para a Manicorp, a gente... É o slogan da Manicorp no mundo, a nossa intenção é oferecer um câmbio mais competitivo do que as outras instituições, não só no Brasil, mas no mundo. A gente trabalha com grande volume, o câmbio é o nosso único produto, então, portanto, a gente tenta... O nosso foco é ganhar no volume e não por operação. Então, é aí onde o cliente acaba tendo uma competitividade comparada com a maioria das outras instituições. Mas sempre, Pablo, a gente fala, compare sempre as instituições para que a gente saiba qual é o seu melhor provedor. É o meu lema, né? Eu nunca trabalho com um só para não tornar responsável por sua decisão. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é converse, pesquisa, que a gente oferece o melhor produto, que a gente oferece a melhor solução. Nessa questão, por exemplo, do pagamento, de você criar uma conta de pagamento, eu acho isso fantástico para a situação que nós estamos vivendo agora. Então, assim, o que você deve fazer é realmente fazer a tua pesquisa aí, né? O envio do dinheiro, depois que está o cadastro aprovado, depois que tem a conta de pagamento, o cara precisa fazer um pagamento, Juliano, quanto tempo a pessoa que tem que receber o dinheiro nos Estados Unidos demoraria para receber depois que está tudo aprovado? Dia seguinte. Então, assim, são dois dias úteis para os reais saírem do Brasil, né? No dia da conversão, para que os dólares estejam disponíveis, vamos dizer, na conta de pagamento do cliente, se ele escolher enviar para essa conta, né? Alguns clientes falam enviar direto, né? Obviamente, a gente, lembrando, como a gente é para o banco, a gente não tem problema nenhum de enviar direto. Mas caso aqueles que escolhem manter esses dólares, começar a dolarizar, hedge, né? Ter alguma opção de hedging aí em relação ao câmbio, a partir do momento... Então, são dois dias úteis para chegar na conta manicômica. Se a gente já tiver a instrução de onde pagar, é no mesmo dia, tá? No mesmo dia, nesse segundo dia útil, o beneficiário já recebe. Se o cliente, por exemplo, tiver os recursos já na conta manicômica por um, dois meses, e aí nos avisa, dia útil seguinte, tá? Dependendo da urgência, Pablo, por causa do fuso horário, se a gente só tiver as instruções de manhã, a gente até consegue pagar no mesmo dia. A gente pede 24 horas para não correr risco de fuso horário e ter certeza que a gente consegue cumprir os prazos aí dos clientes. Tá bom. Numa regra simples, Juliana, só para as pessoas entenderem, a gente tem que pagar IOF quando faz essa transferência do dinheiro. Tanto na questão da repatriação, quanto na questão do envio do dinheiro para cá. Explica, pessoal, se de fato existe IOF, ao contrário, e se só funciona aqui. E eu sei que o IOF depende muito da classificação do teu envio do dinheiro. Então, se você vai pagar alguma coisa direto para um prestador de serviço, é um IOF. Se você vai comprar um imóvel, em vez de pagar 1.1, você vai pagar 0.38. Então, dá uma noção para as pessoas aí mais ou menos como é que funciona essa classificação e se existe IOF também na repatriação. Perfeito. Então, sim. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é cobrado em diversas situações. A maioria das variações de IOF, Pablo, tem a ver com operações corporativas. Você vai ver uma maior variação desses IOFs. E dentro das operações corporativas, dependendo da operação, ele pode ser até, inclusive, isento, tá? Zero. E, às vezes, a gente consegue chegar até os 6.38, que é o que a gente vê aí nos cartões pré-pagos, no saque do cartão. E as duas grandes... Os dois grandes coletas de IOF que a gente vê dentro do padrão do investidor que a gente trabalha são dois. O 0.38, que é quando o cliente, por exemplo, compra um imóvel. Esse é o IOF que ele vai ser cobrado. E 1,10 para quando ele faz disponibilidade no exterior, tá? Esses são os dois maiores, assim, carros-chefes dentro dos dois padrões aí que a gente trabalha. Mas, claro, dependendo de cada natureza, a gente... Uma vez que a gente entende genuinamente a natureza, porque é interessante, Pablo, que, às vezes, o que o cliente acha que é a natureza não necessariamente é o código da natureza do Banco Central. Então, quando a gente entende, a gente passa essa especialidade e, portanto, confirma aí para o cliente qual vai ser o IOF praticado. Lembrando que é um imposto do governo, né? Então, ele seria praticado em qualquer instituição financeira. Legal. E o contrário, daqui para o Brasil, é tratado da mesma forma esse relacionamento desse imposto? A maioria é 0,38%. É diferente. Então, é um pouquinho diferente, tá? Então, o que a gente vai ver dentro desses dois cenários que eu mencionei, os dois para retorno, é praticado 0,38%. Legal. Gente, tem um link aqui na descrição onde você clica, preenche as suas informações. A Juliana recebe esse cadastro lá na hora e ela entra em contato com vocês para começar todo o processo, né? Ah, eu só vou mandar dinheiro daqui a um mês. Não importa. Pode fazer o teu cadastro. Por que não faz o teu cadastro? Deixa ele pronto. Até para pesquisar, para saber quanto você pagaria efetivamente no envio desse dinheiro. Então, eu acho que, como é um serviço que não te custa e você tem, de fato, a intenção, eu acho que você deveria tomar em benefício disso, sim. Você tem mais alguma coisa para falar para o pessoal aí, Juliana? Você acha que é relevante o momento que nós estamos vivendo? Alguma dica? Sim, eu gostei. Duas coisas. Dentro desse... Se você me permite, Pablo. Então, dentro desse assunto que você mencionou sobre abrir a conta, realmente é uma ferramenta muito boa para os investidores, né? Você ter mais um provedor, você ter acesso a um especialista. Como a gente mencionou, não tem custo, não tem obrigação, mas ter esse tipo de informação é muito boa, principalmente, Pablo, no momento que a gente está de tanta volatilidade da moeda, né? Lembrando que é entre um ou dois dias para você ter um cadastro aprovado. Se você ainda não tem, de repente tem uma queda da moeda, infelizmente, às vezes, você não consegue aproveitar esses gaps, né? Essas caídas de câmbio que não são duradouras, às vezes. Elas duram aí uma janela dentro do período do dia. Então, se você tem um cadastro, você tem maiores chances aí de aproveitar uma queda do real. Então, essa é a minha primeira dica que eu deixo para vocês. A segunda, ainda falando em repatriação, caso existam clientes que tenham necessidade de repatriar, lembrando que essa conta que o Pablo mencionou, que a gente oferece, também sem custo, sem obrigação de utilizar, ela tem sido muito utilizada para os clientes que estão repatriando, porque se o cliente instrui que o pagamento seja feito para a sua conta Money Corp, ao invés de pagar a sua conta bancária nos Estados Unidos, claro, se ele tem a intenção de repatriar, tá? A gente consegue, por novamente ser um grupo, movimentar esses recursos de volta para o Brasil. A gente tem recebido algumas ligações de clientes que estão com os recursos já na conta do banco deles, americanos, tentando repatriar com muita dificuldade e, em sua grande maioria, sem a capacidade, porque eles não estão, como você mencionou, presentes na agência. Então, clientes também que estão pensando em fazer o oposto, a gente está aqui para ajudar, para ter certeza que os seus recursos não fiquem aqui até aí os voos voltarem, talvez, né? Para que ele possa resolver isso. Legal, bacana. E outro detalhe é que tem o WhatsApp. Depois que você fizer o cadastro, entrar em contato com eles, as pessoas também vão conversar com você através do WhatsApp em português e tem agência também da Money Corp no Brasil também, em São Paulo, não é isso, Juliana? É isso mesmo. Nosso banco fica na Joaquim Floriano, em São Paulo. E nosso atendimento, sim, todo por WhatsApp, todo o time brasileiro, né? Nossas atendentes aqui da Flórida e também do Brasil, tá? Então, o time todo, aí um banco todo à disposição dos nossos investidores. Legal, pessoal. Está aí. Eu sei que não são todas as dúvidas, mas eu acho que a gente tocou em pontos essenciais para você que tem aí a necessidade de usar serviços como esse, tá bom? Quero agradecer você, Juliana, pelo nosso bate-papo aqui. Eu espero que a gente tenha clareado as dúvidas das pessoas e se você quer um bate-papo ao vivo com a Juliana, me faz um favor, escreve aqui se tiver muitos comentários pedindo aí para ter um bate-papo ao vivo com ela. A gente marca previamente para ela responder ao vivo. Vamos colocar ela com a batata quente na mão aí para responder ao vivo para vocês, tá bom? Obrigado, Juliana. Um grande prazer, Pablo, estar aqui com você de novo. Prazer em te ver, saber que você está bem na quarentena e o que você precisar a gente está aqui à disposição. Legal. Então, o link está na descrição aqui. Ah, eu quero as informações da Juliana. Também vou colocar as informações dela, mas o link vai estar no cadastro na descrição do vídeo aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Juliana. Obrigada. Fui.